A regra é sempre inacumulabilidade, você não pode acumular cargos públicos, só que no mesmo jeito que tem a regra, você tem as exceções e essas exceções estão expressamente previstas na Constituição. Quais são as exceções? Aquelas que comumente já de amplo conhecimento dos juros sonados, dois cargos de professor, dois cargos de área de saúde e um cargo de técnico com um cargo de professor. Então, tirando essas situações de permissão, todo o restante é, via de regra, não permitido. Então, a partir daí, os órgãos públicos sempre que identificavam, alguns órgãos inclusive possuem comissões permanentes para apuração desses acúmulos, outros não, mas os órgãos sempre atuavam no combate ao acúmulo de cargos públicos. Então, essa ferramenta veio para auxiliar esses órgãos nesse combate. Alguns que já não atuavam vão passar a atuar agora, porque vão ter uma ferramenta que vai auxiliar nesse trabalho, e os que já atuavam vão ter um trabalho otimizado, porque vão ter uma ferramenta que vai fornecer informações com o comitante, a lei, célebre e fácil, de fácil absorção, para poder atuar no combate a essa irregularidade que sempre permeia o quadro funcional do juros sonado. E para vocês, a ferramenta também facilitou muito na hora de fazer as auditorias, né? Demais. A ferramenta, ela já existia no âmbito interno do Tribunal de Contas, então os auditores já tinham acesso a essa ferramenta. A ferramenta de maneira mais complexa, né? Porque a que foi disponibilizada por juros sonado é uma ferramenta mais simples, é mais didática, né? É para evitar problemas ao juros sonado. Então, o juros sonado vai ter acesso a aquela informação de forma simples. A gente já trabalhar com a ferramenta, certo? Uma ferramenta de BI muito mais complexa, que tem outras informações além daquelas disponibilizadas por meio da ferramenta de consulta ao juros sonado. Então, por meio dessas informações, a gente sempre fazia o cruzamento de dados, com o banco de dados, tanto do CIDP, né? Que é o nosso sistema que recepciona mensalmente esses dados de folha de pagamento, como também os dados de Ceará, Pernambuco e Paraíba, que a gente recebe por meio de convênio com os outros tribunais de contas. Então, a partir desses dados compilados, a gente sempre atuava ou comunicando os juros sonados sobre aquelas situações de possível irregularidade dos seus servidores, como também atuando por meio de representações pontuais. O objetivo da ferramenta não é só mitigar aquelas situações irregulares que existem hoje, é evitar futuras situações de irregularidade. Então, o gestor, a partir do momento que vai fazer uma nomeação ou uma contratação temporária, por exemplo, ele vai ter acesso, através da ferramenta, saber se aquele servidor já acumula um outro cargo ou função em outro órgão de juros sonado. Então, a partir do momento que ele vai fazer aquela contratação, ele já tem o conhecimento se aquele servidor pode ou não. Então, se o gestor já pode barrar dali aquela nomeação para um cargo de comissão ou uma contratação temporária e evitar, assim, que uma situação irregular surgiu na sua folha de pagamento. E para facilitar a vida dos juridicionados, vocês estão treinando, digamos assim, eles a utilizarem a ferramenta, não é assim? Exato. A capacitação tem a parte teórica, né? Que a gente vem toda a teoria explicando a parte de acumulicar, como eu expliquei para você, a questão das exceções, das permissões de constitucionamento previstas, as partes das exceções específicas que tem nos regimes jurídicos únicos. E nós temos também a parte prática, que é explicando como se utiliza a ferramenta, qual é a base de dados, quais são os cuidados que o gestor tem que adotar, né? Quando a gente fala gestor, a gente está falando do gestor e aqueles servidores que vão operacionalizar a ferramenta, né? Que é uma mão de obra qualificada, que a gente entende como o pessoal do controle interno, o pessoal do setor de recursos humanos, que é quem lida diariamente com essa situação de quadro funcional.